Olá, Bianca. Antes da sessão começar, teve um minuto de silêncio em memória a Ferreira Goulart. Aliás, o tempo do pequeno expediente foi quase todo dedicado ao grande escritor. Ao fim das homenagens, Rafael Leitoa usou espaço para falar do projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e que prevê um pacote de medidas contra a corrupção. 22 deputados compareceram ao plenário, 6 requerimentos e 3 projetos de lei deveriam ser votados. Mas apenas um requerimento levou a tarde quase toda em votação. O requerimento era do deputado Edilásio Júnior, que pediu a presença do secretário estadual de Infraestrutura para prestar informações sobre pavimentação de vias urbanas e rodovias. Esse pedido foi negado por 12 votos a 9. Mas a mesa aprovou um novo requerimento de autoria de Alexandre Almeida do PSB para que o secretário possa responder algumas dúvidas dos parlamentares. A mesa deu parecer favorável e o plenário deve votar nesse novo requerimento amanhã mesmo. Agora, sobre um assunto que já deveria estar em pauta por aqui, mas que apenas um deputado lembrou, é a lei de orçamento anual, que até agora não foi votada e os parlamentares não demoram a entrarem em recesso. Mas segundo o presidente em exercício, o deputado Otelino Neto, até o dia 15 vai acontecer essa votação. Bianca, é com você.